Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos. Link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo vou trazer para vocês então todos os personagens, bolas, quadras, equipamentos e dicas do Dodgy Ball Academia. Esse jogo que mistura Bomberman com Pokémon. É um jogo bem divertido, então vamos lá. Se você começar pelo modo história, você vai ter até 6 personagens que você pode poder conter no seu time, que é o Oto, o Shoei, Mina, Bixigo, Kiabo e Suneco. Já no modo versus, se você terminar o jogo uma vez, você ainda vai ter o Boris e o Nino. Continuando no modo versus, depois que você zerar, você vai ter as seguintes bolas. A laranja, a bola preta, a de fogo, a elétrica, a de chiclete, a de gelo, a que envenena, a bola azul, a de bebê que ela bate e volta e a bola quadrada. Já nas quadras, vocês vão ter Campos 1, Campos 2, Campos Grande, Área de Lazer, Sala de Aula, Sala do Fortunato, Sala da Kate, Sala do Macaco, Terraço da Escola, Domo, Domo Grande, Cantina, Porão da Biblioteca, Floresta, Floresta Grande, Laboratório, Laboratório, Laboratório Grande, Floresta Fechada, Estacionamento, Estacionamento Grande, Esconderijo do Tonhão, Esconderijo do Tonhão Grande, Monte Bolige e Monte Bolige Grande. Já os equipamentos, vocês vão ter vários, mas os melhores que eu encontrei foi Óculos de Sol para Milpes, Tiara Trevosa, Boletim Nota 10, Óculos Esportivo, Armadura Amaldiçoada, Alteres do Macaco, Colar Fabuloso, Bandana Dourada, Capacete Novinho, Luvas de Bad Boy, Capacete Espinhudo e Colar Trevoso. Mas vocês ainda vão ter os seguintes itens, dá uma olhada aí. Legenda Adriana Zanotto Já para você pegar os melhores itens, vocês vão ter que vir aqui para o estacionamento, tá? Depois que vocês desbloquearem essa área, vocês vão entrar aqui no esgoto e aqui vocês vão ter a loja do Tonhão. É nela que vocês vão ter os melhores itens. Nele vai ter suco de tudo quanto é sabor, cada personagem tem um sabor que eles gostam mais, Então você vai ter um pouco mais de XP dependendo do suco que você der para cada personagem. Aqui no caso eu vou usar o Milkshake para vocês verem que ele faz um upgrade no status, então você vai ter o XP completo do seu personagem e ele vai poder subir de level, ó. Subi dois levels do Otto. Então, aqui no esgoto você tem a loja do Tonhão, guarda o dinheiro para vocês usarem ali, beleza? Esse game eu recebi ele gratuitamente aí pela Pocket Trap, a desenvolvedora, muito obrigado. E ele é um game então bem divertido, vale muito a pena aí quem está pensando em comprar o Dodgy Ball. Então galera, quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí para ajudar no crescimento, na divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos, valeu, falou e até mais.